Boa noite, eu sou a Mãe Márcia de Oxum, coordenadora executiva do projeto Matrizes que Fazem, que gira aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. É um projeto que cria impacto na vida das pessoas, já transformou a vida de muitas pessoas, deu condição de vida, dignidade, através da transversalidade da cultura afro, na maioria do seu povo é afrodescendente, e é um projeto que fez e faz muito bem a população daqui, fazendo com que nós possamos cooperar com a dignidade dessas pessoas na sustentabilidade e na sensibilidade. Obrigada.